O Tesouro Direto lançou um novo título chamado Renda Mais. Esse título é voltado para aquelas pessoas que buscam planejar uma renda extra para a sua aposentadoria. Então nele o investidor vai escolher uma data de aposentadoria, que vai ser de acordo com os títulos que estão disponíveis lá no site do Tesouro Direto. E após o vencimento do título, o investidor vai ter uma renda extra durante 20 anos, uma renda complementar à sua aposentadoria, de acordo com o valor que você investiu. O valor mínimo para você investir nesse título é de aproximadamente R$30,00, certo? O ideal é que você faça investimentos mensais. Lembrando que não é obrigatório que esse investimento seja feito mensalmente. E quando chegar no prazo de vencimento, você vai receber essa renda extra. A renda extra que você vai receber é corrigida pela inflação, então você não vai perder o poder de compra, certo? E caso seja necessário, você pode vender o título antes do prazo de vencimento. Lembrando que nesse caso, você vai ter uma incidência maior de imposto de renda na venda do título e também você pode acabar tendo prejuízo, já que esse título também sofre marcação a mercado. Ele vai variar de acordo com as taxas de juros do mercado. Então você tem que tomar um cuidado quando você for fazer o investimento, fazer um planejamento adequado para que você não tenha que vender o título antes do prazo e acabe correndo risco de ter algum prejuízo.